A viatura da polícia militar foi usada como um táxi ou como um carro de aplicativo apenas para conduzir. Uma mulher suspeita de embriaguez e que causou um grave acidente e que por pouco também não terminou em tragédia, uma viatura da polícia militar conduziu a mulher com toda a segurança necessária, tirou ela sem que ela fosse exposta à sociedade porque ela perecia tratamento diferenciado. Já já a gente conta isso também pra você aqui no Balando Geral. Já nesse acidente, a vítima fatal foi identificada como a dona Maria Aparecida da Cruz, um coleto de 72 anos. Ela é tia do deputado estadual Evandro Araújo. Tá aí as imagens desse grave acidente pra você, confirmando então os nossos sentimentos à família do deputado Evandro, a todos que nesse momento estão consternados com essa tragédia que aconteceu aqui na região. Agora vem comigo que a gente vai falar de um outro acidente na PR-082, perto de Campo Mourão. Esse acidente chamou a atenção, um carro capotou e caiu em uma ribanceira. As vítimas só foram encontradas horas depois. O homem já estava... De acordo com informações, esse homem já estava sem vida, direção. A mulher chegou a ser socorrida com ferimentos graves, né? Acredito que a gente vai trazer detalhes agora com a Letícia Freitas. Conta pra gente ler. O acidente teria acontecido de sábado para domingo, por volta das duas horas da madrugada. Mas as vítimas só foram encontradas de manhã, por volta das seis horas. O carro capotado caiu em uma ribanceira e estava no meio da mata que fica ao lado da estrada. Isso aconteceu na PR-082. Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros de Campo Mourão foram acionadas. O senhor também esteve no local. Dentro do veículo tinha um casal. O homem estava sem vida, preso às ferragens. A mulher em estado grave. Durante o resgate da vítima, o veículo ainda incendiou. Os bombeiros precisaram apagar o fogo para os médicos darem continuidade no atendimento. A mulher foi encaminhada ao hospital Cisnor, em Campo Mourão.